Lully, você anda comendo ovo aqui na chácara, Lully? Você tá comendo ovo aqui na chácara? Meu pai já falou que não é pra comer ovo aqui na chácara. Tu tem ração, é pra comer ração. Tu anda comendo ovo daquelas bichinhas ali, hein? Quem é que tá comendo ovo aqui? É você? Você não era disso, Lully. Onde é que você anda pegando ovo aqui? Ou é outra pessoa que tá comendo ovo? Hein? Eu quero descobrir quem é que anda comendo ovo aqui na chácara. Se eu descobrir, essa pessoa vai ficar amarrada. Tu não é amiguinha das galinhas? Se eu descobrir que você tá comendo ovo, você vai ver. Você tá comendo ovo, Lully? Lully, você me explica essa história direito. Você é mó amiguinha das galinhas, pô. Fazendo negócio desse? Tu que tá comendo? Não, né? Você é a santinha aqui. Você não faz essas coisas. Educada, né? Então, beleza. Mas se eu descobrir, já sabe, né? Você é a santinha aqui, 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 né? Tchau.